Ah, estou ali agora por lá, estou em mim Quero fazer viver em espada na lenda Vem que a volta se for dia de vagas Caminhando para a manhã de estar de ar A manhã de estar de ar Ah, estou ali agora por lá, estou em mim Quero uma rede de salva pra deitar Em minha volta a sinfonia se marcar Tantando para a manhã de estar de ar A manhã de estar de ar Ah, estou ali agora por lá, estou em mim Quero uma rede de salva pra deitar Em minha volta a sinfonia se marcar Cantando para a manhã de estar de ar A manhã de estar de ar Jair Romildos, Chitauzinho, Jorói e até Sérgio Júnior Ah, Jair, que bom que vem aqui Gostou, Jorói e até Sérgio Júnior A gente acaba se emocionando mais aí, está uma emoção atrás da outra De verdade mesmo E para nós que estamos acostumados A soa, pau, pau, com a televisão Quando a gente se emociona porque a coisa está forte mesmo, né Jair? É, pode ter, é uma emoção muito grande, né? Porque essa música, Majestade Sabiá da Roberta E da participação do Chitauzinho Chorona Essa música foi muito forte E a presença desses dois meninos mais fortes ainda E sabe, é uma coisa que eu digo com muito prazer Foi bom ter conhecido Foi bom ter cantado junto com essa dupla Porque são dois, dois Eu estava vendo lá Eles cantaram É de uma suma importância Essas duas vozes Afinadíssimos, sabe? Com músicas da melhor qualidade E principalmente o público cantando, viu? Emocionante, mano E essa moçada acompanhando Nossa, fica melhor de mão ainda mais Olha, Jair, obrigado por ter vindo a esse programa super essencial Mostra o aplauso para o Jair Rodrigues Olha, eu tenho agora um presente Aliás, eu acho que não adiantaria darmos Até o dia Até o dia Obrigado, Jair Rodrigues Obrigado, Nelly Obrigado, Sérgio Júnior Então, até a próxima semana Com mais um Sabadão Chacarejo Obrigado, Sérgio Júnior Obrigado, Sérgio Júnior